Bola passada para o piscine, bateu cruzado no gol, gol do defensa, Brian Romero, aos 6 minutos do segundo tempo, cruzamento fechado na pequena área, Romero foi para a marcada do placar, 1 para o defensa, 0 Santos, vale a pena ver de novo o que ele fez, você viu outra vez? O pará, cruzou, fechado, toque de cabeça, vai entrando, tirou o goleiro, voltou na sobra, gol do Santos, Lucas Braga, empata o jogo, aos 32 minutos do segundo tempo. Gol do Santos, boa bola, ajeitou, Lucas Braga para fazer o segundo, gol do Santos. E aqui vem o time do defensa, cruzamento na direita, para o meio da área, Brian Romero, toque o gol, 105 FM. Gol do defensa e justiça! Brian Romero tem a 31 estampada na camisa, jogada pela direita nas costas de Felipe Jonathan, o cruzamento do piscine para o meio da área, fechou no segundo pão. Brian Romero já pisando dentro da pequena área, bateu para o fundo do gol, aperta o placar da vila, o gol é do defensa e justiça. Brian Romero, 6 minutos do segundo tempo, está registrado, defensa e justiça tem 1, 0 para o Santos. João Paulo, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. Está aí, moçando, o tebol, 105 FM. O detalhe do gol do defensa e justiça, Lucas Basílio, último terço do campo, cruzou para o boca, no gol, vem o desvio, pega o goleiro, assombra o chute para o gol, voltou, Luz Casbraga, é gol! 105 FM. Gol! 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 E o Santos! Lucas Braga, tem a 36, estampado na camisa, cruzamento do Pará pela direita, o peixinho do Lucas Braga, o goleiro tirou, soprou do outro lado, cruzamento da bola, passou de novo por toda a área, mas não passou por Lucas Braga. Com o gol escancarado e bateu firme e forte, com o pé direito para o fundo do gol, sai emocionado a marcar o gol pelo peixe da Libertadores. Veja o símbolo, a ponta é para o céu e agradece agora, 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 quem dá a bola é o Santos! Lucas Braga, empata o jogo na Vila, 32 e segundo tempo, está registrado este gol, este gol do peixe vai para o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, que comemora 80 anos na próxima sexta-feira. O gol é do peixe, é de Lucas Braga, é do Santos de Pelé, 32, repito o segundo tempo, 1 para o Santos, 1, também para o Defensa e Justiça, o Sain, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo, para a sua rede! Lucas Braga, dentro da grande área, a chance na virada, dominou, cruzou para a boca, no gol, vem o toque, é gol! 105, é fio! Gol! Do Santos! Marcos Leonardo, tem a 38 estampada na camisa, nos acréscimos, o Santos vira o jogo na vila! Lançamento para Lucas Braga, que apareceu sozinho, a defesa vacilou, ele recolheu, dominou, teve a calma, a tranquilidade, cruzou no segundo pão para Marcos Leonardo! Mais um menino da vila, mais um menino da vila, fôlego novo, acaba de entrar, desviou a bola, caprichosamente tocou na trave, entrou uma ancinha para o fundo do gol! Vira, 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 virou o peixe na vila, agora, 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 e de virada, é sempre mais gostoso! Quem da bola é o Santos, Marcos Leonardo, 47, o segundo tempo está registrado, para carimbar mais uma vitória do peixe, para dar esta vitória para o rei do futebol! Esta vitória para Edson Marantz, o nascimento do rei Pelé, é a virada do peixe na vila, Marcos Leonardo! Dois para o peixe, um para o defesa e justiça, um zain, não chora não, goleirão! A bola dorme no fundo, na sua rede! O gol é do peixe, Lucas Basílio! E veio o defesa e justiça na quina da grande área, Brian Romero! Gol! Do defesa e justiça! Brian Romero, numa boa jogada, trabalhada pela direita, o cruzamento feito, a bola precisa de Pizzini, a jogada que começou com o Rius, Rius rolou, Pizzini invadiu a grande área e cruzou, no que ele entrou, na quina da grande área, rolou a bola de lado, para passar no meio da zaga do Santos e ele, Romero, perto da pequena área, carrinho nela, a bola para o fundo da rede! Festa da torcida do defesa e justiça! Alegria dos Falcões! O time argentino surpreende, começa na frente, 1x0, defesa e justiça! O detalhe do gol, Solé! Chegou perto daqui da grande área, o cruzamento, toque de cabeça, ainda tem rebote, ele acha que cê no gol do Santos! Lucas Braga! Gol! Gol do Santos! Lucas! Lucas, 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 Lucas Braga, 36! 36 é a camisa dele! Na jogada pela direita, a parafresa, o cruzamento, Lucas Braga, tentou desvio de cabeça, grande defesa no Sain, no rebote, o cruzamento feito! Um saio, tentou, não deu! Na pequena área, ele! Oportunista! Aparecendo como grande opção no ataque, Lucas Braga marca e vai às lágrimas, o jovem talento santista! Lucas Braga! Faz o gol de empate e vai às lágrimas, momento de emoção do jogador do Peixe! Momento de emoção, festa e alegria da torcida do Santos, Lucas Braga! Balança a rede, Lucas Braga se emociona, Lucas Braga coloca o Santos no jogo! Tudo igual na Vila, 1 a 1, Santos empata! Soler! Pronto, a resposta contra-ataque, invadiu a área, tem a chance no cruzamento, a bola bateu na trave e vai entrando! Gol! 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 Do Santos! Marcos Leonardo No lançamento longo a frente Recebeu com condições Lucas Braga e rolou O Lucas fez o passe E na risca da pequenária Marcos Leonardo Meio atrapalhado Resolou na bola Ela bateu no pé direito e entrou devagarzinho No fundo da rede Marcos Leonardo Emoção do Santos Festa do Santos Alegria Santista O Santos Na bacia das almas No apagar das luzes Santos 2 Defesa e Justiça 1 O detalhe do gol Solera virada do Santos O escapou rolou na entrada Da área lá do direito O cruzamento de Rios Tá na rede É gol 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 Do defesa e Justiça A bola rolada lá pelo lado direito No interior da pequena área Na bola passada lá na direita de Pizani Fechou na boca do gol O Raquel Meteu pro fundo da rede Aliás Romero Camisa 31 Romero que fechou na entrada da pequena área Mandando a bola pro fundo da rede Romero Romero Abre o placar pro time do defesa e justiça Festa no banco Festa do torcedor argentino Exatamente Aos 6 minutos de partida Nessa etapa complementar O time argentino abre o placar da vida Belmiro Romero Camisa 31 E agora E agora Goleirão João Paulo Tira a bola do barbante Confira Olha lá No placar da vila Esse Justiça 1 Santos 0 Olha o defesa e Justiça Bonito na frente do marcador Deu tonalho a cabeçada pro gol Defendeu Goleirão Voltou E agora vai Tá na rede Gol 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 Do Beixe Luzas fracas Dá-lhe 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 Peixe Lucas Braga Na arrancada Depois do chute No pará O goleirão Largou Do lado esquerdo A bola cruzada Lucas Braga Chegou Encheu o pé E mandou a bola Pro fundo da rede Testa da Fantástica Torcida O show Da vila Testa da torcida Do Santos Coração Do Santista Bate forte No peito O Santos Empata o jogo Aos 32 e meio Desta etapa Complementar De jogo Lucas Braga Que entrou agora No segundo tempo Bonito Menino A bola Tá na rede E agora E agora Golirão Ezequiel Tira a bola Do barbante Confira o placar Olha lá O placar Da vila Mais famosa Do mundo Santos Defensa e justiça Também O Santos Empata o jogo Dá-lhe 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 Peixe Dentro O time do Peixe A bola é solta Ali pelo lado esquerdo Pode pintar O gol Pintou Tá Na rede Gol Marcos Leonardo Dá-lhe 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 Peixe Arrancada Pelo lado direito A bola rolada Lá na esquerda Lucas Braga Colocou do lado Canhuto O Marcos Leonardo Fechou a bola Ainda Fechou a trave Foi pro fundo Da rede O Santos passa a frente De virada De virada é mais gostoso De virada é mais gostoso O Santos passa a frente Na vila do finzinho do jogo Bonito Lucas Braga Bonito Peixe Assim o meu coração se alegra Bate forte o coração da fantástica torcida O show da vila O Santos ganha o jogo aos 46 Nessa etapa complementar E agora E agora E agora Guadagnão Ezequiel Tira a bola do barbante Confira o placar Olha lá no placar da vila Belmiro A vila mais famosa do mundo Santos 2 Defensa e Justiça 1 É o Peixe Bonito na frente do marcador Leandro Mouraquiel E o de Justiça A bola enfiada na ponta direita Rios Cruzamento Na boca no golpe Tô aqui de trás É gol 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 Do Defensa e Justiça Que felicidade Roberto Rios é lançado na direita Ele cruza e cruza pro gol O Romero vem de trás e desvia Bota a bola pro fundo da rede O Defensa e Justiça Desvia e desvia o desvia O desvio afasta o goleiro Sobrou na ponta esquerda Cruzada Lucas Lourdes O desvião é gol Gol O desvião do Santos O desvião do Santos O goleiro de cabeça e o goleiro de cabeça e o goleiro de cabeça e o goleiro desvia O goleiro desvia e a bola sopra na canhota do gramado A bola vem de novo Cruzada pra grande área O Lucas Braga só toca pro gol O Santos empata na Vila Bermiro Empata o jogo O Peixe na Libertadores da América Faltando 12 pra acabar o segundo tempo Santos 1 Defensa e Justiça 1 Lucas Braga O garoto da base Pro goleirão Monsaim A vida vale mais que um gol Vai buscar Pedro Marques Tá empatado o jogo Tá empatado o jogo Na Vila Bermiro Pedro Braga domina Ele vem Dominou Metrado da grande área Rolou lateralmente O toque pro gol É gol Gol O do Peixe Marcos Leonardo Bota pro gol Ligação direta Espetacular Fantástica Do Lucas Braga Lateralmente ele domina Carrega A bola corre Ele corre junto Entra na grande área Toca lateralmente Pro Marcos Leonardo Que só fecha pro gol É gol Santista O gol da virada Na Vila Bermiro Marcos Leonardo 17 anos Da base Santista Tem que tirar o chapéu É impressionante rapaz E que velocidade Do Lucas Braga Na direita O Marcos Leonardo Só Carimba Confirma pro gol 47 segundo tempo É virada Santista Santos 2 Defesa e Justiça 1 Pro 1 Saim A vida vale mais Que um gol Pedro Marcos Virada Santista Pedro Rios Rios O toque lá na grande área Cruzamento do piscine Pro Pólico Romero Gol Do Defesa e Justiça Jogada lá pela direita Do Rios Ele fez o toque Na grande área Para o piscine Fez uma movimentação Bonita o piscine Tava pelo meio Viu a movimentação Do Rios Se deslocou Lá pro lado direito É que é CPU A direita da grande área De primeira piscina E faz aquele cruzamento Quieto Baixo Pra lá na pequena área Chegar Proiga Romero Ele finaliza de primeira Se jogando na bola E coloca ela No meio do gol Do João Paulo O Defesa Desbloqueia A defesa do Santos Na marca do 6 6 minutos Do segundo tempo Na fila Belmiro e o placar E o placar No futebol globo CVN 0 Defesa e Justiça Um para o Defesa Gol que está valendo A classificação Para o time de Hernan Crespo As oitavas de final Da Libertadores da América Com certeza Infesta agora O torcedor do Defesa Na Argentina Porque está fazendo Um feito notável O time pequeno De Buenos Aires O Defesa Está se classificando Ao mata-mata Da Libertadores Bruno Cruzamento É pra Lucas Braga Bola pinga Um saem e pega Voltou Cruzamento Do Wagner Vem pra Lucas Braga Gol Do Santos E emocionado Lucas Braga Coloca a bola Na rede Do Defesa Aqui pela direita O Pará fez o cruzamento Lucas Braga Olha a bola nem era pra ele Era pro Caio Jorge Mas ele interferiu na jogada Tentou um cabeceio A bola pingou E um saem Fez a defesa No repote Wagner Veio pro cruzamento Entrou a pouco no jogo Ele cruza A bola sobra Pra Lucas Braga Na pequena área Sozinho Sem goleiro Era fácil Tudo bem Ele finaliza Se emociona Lucas Braga É gol dele É gol do Peixe Na Libertadores De perna direita Lucas coloca a bola No meio do gol Do Ezequiel Um saem O Santos Desbloqueia A defesa Do Defesa Na marca Dos 33 33 do segundo tempo E o placar No Futebol Globo CBN Santos Um para o Santos Um para o Defesa Estava escrito O gol Tinha que ser Do Lucas Braga Na primeira A bola nem era pra ele Ele obrigou Uma defesa Do goleiro E na sequência Sem goleiro Sem nada Ele põe lá dentro O Bruno Faria Tá lá na grande área Lucas Braga Levanta a cabeça Perna direita Cruzamento Desvio do Marcos Leonardo Gol Do Santos E é gol do Peixe Na Vila Belmiro E é um gol também Pro Delfim do Equador Que está se classificando Com uma vitória De virada do Peixe Na Vila O lançamento Da defesa Para o ataque Encontrou aqui Na meia direita O Lucas Braga Completamente sozinho Olha Pista livre Para ele Mas era muito Livre mesmo Ele nem precisou Correr Foi andando Até chegar na grande área E o goleiro não saiu Por isso ele levantou a cabeça Imaginou ali as possibilidades Deixa eu ver o que eu tenho Tem o Marcos Leonardo Na área Então bota essa bola No garoto Cruzamento Reto A bola bate Na perna esquerda Do Marcos Leonardo Bate na trave Entra No meio Do gol do Um saí O Santos Vira o jogo Na fila Belmiro Está classificando Um pequeno time No Equador O Delfim Da cidade de Manta O Delfim Sua primeira participação Na Libertadores Está se classificando Com uma vitória Em cima do Olímpia Fora de casa E com a vitória O jogo no Manoel O jogo no Manoel Ferreira Diga aí Colocando para o fundo Para o fundo da rede 1x0 Para a equipe Do Defesa e Justiça Não tem momento bom Para sofrer gol Né Bel Mas olha Cinco minutos Do segundo tempo Agora seis Tem bastante tempo Para recuperar Direito Cruzamento Tô vendo a boca Do gol Desvio De cabeça Um saí Voltou no rebote Bateu Sobrou Lucas Braga Gol Do Santos Lucas Braga Camisa 36 Numa pressão Do time do Santos Cruzamento De um lado Cruzamento Do outro O Lucas Braga Já tinha tocado De cabeça O Sain Já tinha feito Uma defesaça Depois ela voltou De novo E o Lucas Braga Não perdoou Colocou para o fundo Da rede Marca de 32 minutos Segundo tempo O Peixe Empata o placar O Lucas Braga Se emociona Menino da vila Tem o sangue Santista Lucas Braga Empata o jogo Agora um Para o time do Santos Um para o Defesa e Justiça Em Bel Descendo para um cabo de ataque Lucas Braga Dominou dentro da área Cruzamento que vem por baixo A bola vai entrando Gol Marcos Leonardo É gol do Santos Marcos 45 minutos Do segundo tempo O Peixe Vira o placar Da vila Belmiro No lançamento Do campo de defesa A bola caiu na medida Para o Lucas Braga Que fez o cruzamento Certinho Certinho Para o Marcos Leonardo Chega só colocando Para o fundo da rede O Peixe Vira o placar O Santos É o time da virada O Santos É o time do amor Marcos Leonardo Vira o jogo Da Vila Belmiro Agora Peixe 2 Defesa e Justiça 1 Isabel Luquezzi Boca Junior Olha o cruzamento A bola passou A bola vai entrando Na direita Por ali Cruzou Olha o gol 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 Do Defesa e Justiça Num cruzamento Que veio na direita Bola lhe pisa E cruzou Bola vem na direita Numa rápida descida O 29 Pizini cruza Aparece no miolo da zaga Dando um tapa Brian Romero É o nome dele 31 Nas costas Aberto Marcador na Vila 1 Para a equipe Argentina Quando passávamos De 5 Do 1º Do 2º Tempo Etapa Complementar De jogo 1 Para a equipe No Defensa e Justiça 0 Para a equipe No Peixe Numa rápida descida O atacante 31 Brian Romero É o nome da emoção Primeiro gol do jogo E é da equipe Argentina Cada gol tem o seu detalhe E o detalhe Do oportunismo Do Romero Aí Foad ali Depois uma quinta Vem parar Para o cruzamento A bola vem passando O goleirão tirou Bola voltou Na esquerda Cruzou Vai chegando Olha o gol Gol Do Peixe Lucas Praga o nome dele 36 O Peixe O goleirão tirou Do Peixe Marcos Para o Defensa e Justiça O Santos O Santos Chega A sua vitória parcial Fazendo mais um Dois Para o Peixe Um Para o Defensa Nos acréscimos Arbitragem O detalhe no do Peixe Sidney Fraioli Esperando o Pizzini Pelota para Francisco Pizzini Pizzini Gol Se vem para Unza En centro Gol de Santos Gol Gol De Santos Esa pelota larga No se pode creer Braga está para tocar Al medio Gol Gol De Santos Gol De Santos Marcos Leonardo Entrou a empujarla Triada por los octavos De final Gran pase Por la derecha Para Pizzini El centro Está Está Gol 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 Romero Gol 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 do voo do Leicón Libertador, Brian, 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 Brian Romero, o novo grande homem, gol que tem defesa e justicia, braços abertos como volando Leicón, casaca, 31, o grito em São Paulo, bendita cidade que tantos, tantos bons recuerdos tem de aquella noite no Morumbi, a esta noite, en la costa paulista en Santos, Brian, Brian Romero, en los primeiros minutos de este segundo tempo, Romero, Romero, cuando apenas superamos los 5 minutos, 7 para ser más precisos, del segundo tempo, no me importa nada Olimpia, no me importa nada Delfine, defesa clasifica los octavos de final, porque le está ganando el gran Santos, aquel que era historia, aquel invencible alguna vez, al que solamente venció dos veces en este estadio independiente en los 70, como apuntaba Martín Figari en el mediodía de hoy, defesa no se achica, defesa pone el pecho, defesa avanza en la Copa Libertadores, defesa lo gana, 1 a 0 sobre Santos, y por ahora, está clasificando la segunda ronda. Pará, Pará llegó hasta la puerta del área, cabezazo, se metía el empate, viene el centro, ahí está, gol de Santos, gol de Santos, después de una serie de rebotes, el ataque que arrancó Pará por la derecha, andaron el centro hacia la derecha, y Braga, Braga entró en el área chica, ya vencido Unzahín, y pone otra vez otro hálito de dramatismo en los minutos que quedan, empata el partido, Braga a los 32 minutos, 1 a 1 el encuentro. Pará, va Santos por el segundo, mano a mano con Unzahín, sonamos, 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 gol de Santos sobre la hora, igual que en Varela, gol de Santos sobre la hora, le saca la clasificación a Defensa y Justicia, gol de Santos en la última jugada en tiempo de descuento, igual que en Varela se lo da vuelta el equipo local, no me pregunten ni quién lo convirtió, mire, tiempo de descuento, 2 minutos, casi un minuto y medio adicionado al reglamentario, Santos le sacó la clasificación, y se está metiendo del fin, del fin en octavo de final, muchachos, 2 a 1, gana Santos. Se arrepintió Crespo, no hubo cambio para el segundo tiempo, aquí se viene Piscini, centro que vino, goooool, Romero, goooool, 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 ataca para 32 minutos de segundo tiempo, el centro que vino, un side, un side, el rebote, goooool de Santos, goooool, Braga, goooool, 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 goooool de Santos, lo hizo Lucas Braga, que llora emocionado, el jugador del equipo paulista, termina empatando después de una atajada magnífica, quedó mal parado, defensa se viene Lucas Braga, que no sea, Braga, goooool de Santos, goooool de Santos, goooool de Santos, lo hizo Marcos Leonardo, el último en ingresar, goooool de Santos, 46, no te lo puedo creer, Santos 2, defensa 1.